É pra tocar no paredão Marcos da Midra, o top dos paredões Reconheci uma novia que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, voltava na segunda Pesco na novia, como é safada Uma paredão que já quer mexer Conheci uma novia Pesco na novia, como é safada Uma paredão que já quer mexer Vem que a Raimunda, vem que a Raimunda Pesco na novia, parada, faz a nossa alva Vem que a Raimunda, vem que a Raimunda Pesco na novia, safada, faz a nossa alva Vem que a Raimunda, vem que a Raimunda Pesco na novia, safada, faz a nossa alva Vai, joga no piseiro, joga, joga Farenão.x, agora meu parceiro, Fernando Oliveira Ah, 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 ah Black CD, essa DJ Guilas bota elas pra sentar Long de CDs, terceiro CD Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Rodrigo Divulgações de São Paulo É pra tocar no paredão Pisar a forrozeira, a DJ Guilas, o Pichadá, bem diferente Fácil Catarina, tá comigo Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Essa DJ Guilas bota elas pra sentar As menina quer beber, as menina quer brincar Ao dentro sou playboy, bota piseiro pra tocar Contra o som, sou pecha grande, conversa, não tem mexeira E pode botar som que elas dançam Marcos da Nidja, o top dos paridões Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Ah, 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 ah Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Ah, 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 ah Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Carlinhos sombra, empresário Paranão Raimundo pesquita Ah, 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 ah Esse é o DJ Guilas bota elas pra sentar Ah, 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 ah Esse é o DJ Guilas bota elas pra sentar As menina quer beber, as menina quer brincar Ao dentro sou playboy, bota piseiro pra tocar Confusão, sou pecha grande, com elas não tem mexeira Bora e bota som que ela dança a noite boa Choba, choba Ah, ah, ah Agora meu parceiro Júnior Costa Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Ah, ah, ah Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Essa DJ Guilas bota elas pra sentar Bonifácio Divulgações Ricardo Saldanha, meu padrão Cachaça, filho de mim Zé Filho, empresário Zé Filho, empresário Júnior Costa Opa, ah, ah Opa, ah Opa, ah É pra tocar no paredão Opa, ah 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 Todo mundo curtindo Paredão tocando Todo mundo louco Ela veio perguntando Pra onde tu vai Banda farra acabar Lê disto Estou e ela falou Então tá Todo mundo curtindo E paredão tocando Tá todo mundo preso E ela veio perguntando Pra onde tu vai Banda farra acabar Lê disto Estou e ela falou Então tá Tanta Putaria vai rolar Será? Dio Poçôni morado nova Aí vai ser bom demais Tanta Putaria vai rolar Tanta Putaria vai rolar Tanta Putaria vai rolar Tanta Putaria vai rolar Estacionamento do paredão Tanta Putaria vai rolar Primboeiro show Tanta Putaria vai rolar É pra tocar no paredão Marcos da Mídia, o top dos paredões Marcos da Mídia, o top dos paredões Marcos da Mídia, o top dos paredões Marcos da Mídia Marcos da Mídia, o top dos paredões 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 Bota aparecer que nós estamos chegando É pra facar no paredão Dieguino que chabá Pisaram a forrozeira ao vivo Bem diferente ao mundo do piseiro Para o meu parceiro Igor Desaigne Tá vendo ali, ela já tá falando Que tá coçando, a gente tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou uma atenção Eu vou no localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o sem esquema preferido Eu sou o sem esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o sem esquema preferido 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 Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o sem esquema preferido Bem-vindo 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 Bota, 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 b Meu parceiro Jardel Divulgações Meu parceiro Vitor Damidia Por favor não desliga escutar o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo de voltar O faro dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje Marcos Damidia, o top dos paridões Só fingi, só fingi Ai, eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Ai, eu nunca te esqueci Por favor não desliga escutar o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo de voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Ai, eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Ai, eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lago Dançar coladinho Fugador bem animado Fugador bem animado Tchau Falco Legenda por Sônia Ruberti